e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lardes mobile e nós vamos fazer nesse vídeo a continuação do desafio limitado da boneca bruxa ou bruxa boneca então vamos lá esse aqui né a combination desse aqui eu vi que eles colocam o arauto da luz cadê o cachorro da luz né eles falam com os sapossauro eles também podem colocar o rainha das neves né que eu vi eles falam com a rainha das neves ou tem um que eles colocam eles trocam esse aqui pelos rainhas das neves e coloca a prima dona né ou talvez eles colocam bom vou tentar essa combinação acho que esse aqui é melhor eu não gosto muito do sapossauro então vamos tentar essa combinação o cara do amor amor marionete eu prefiro mais a cavaleiro rosa do que o marionete deixou congelar esses palhaços aí eles chegando perto eu solto o esse aqui aí ele espera eles recuperarem e eu solto o nossa mano belezinha aí vamos esperar eles chegarem um pouco mais perto e depois eu solto o marionete marionete eu vou soltar esse aqui ele recuperando eu solto o especial desse aqui ele recuperando eu solto o congelamento depois eu solto o marionete vamos recuperar aqui o feeling o cara acho que o único que está atacando bem mesmo é a e aí eles voltando eu solto isso aqui para deixar eles autordoado então é esse esquema cara esse esquema e aí o 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